Gueste na Moda, oferecimento Conceito Homem, moda e barbearia, a loja completa para o homem. É isso aí, mais uma edição do nosso Gueste na Moda, direto aqui da loja Conceito Homem. Aqui comigo está a Nicole, que é da equipe, que vai atender você super bem, aliás, como eu sou muito bem atendido aqui. Nicole, seja bem-vinda ao Gueste, peguei ela de surpresa aqui, porque a gente vai falar que tem novidade na hora. Aliás, gente, vocês acompanham o programa? Toda semana tem novidade e a Nicole vai contar para a gente, seja bem-vinda. Obrigada, Gustavo, pelo convite, sejam sempre bem-vindos aqui com a gente, estarei esperando vocês aqui. Eu chamei ela aqui para contar os looks que eu estou vestindo hoje, aliás, a gente escolheu uns looks bem legais, né? Primeiro, que é com essa camiseta. Uma camiseta Hugo Boss, ela chegou para a gente hoje, então exclusividade aqui. E ela veste super bem, tem esse detalhe em couro também. Uma camiseta mais slim, então mais ajustada ao corpo. Ajustada não é apertada, né? Tem que ser ajustada assim, na parte do peitoral, nos braços, até dar uma valorizada. Vamos falar da calça? Essa aqui é uma calça sage que todos os homens, meus amigos aí que estão acompanhando o programa, tem que ter, né? Pelo menos uma de cada cor ainda. Sim, essa é a calça, sim, sucesso de vendas aqui para a gente, porque ela é slim, né? Ela desenha muito bem o corpo, não é aquela coisa desconfortável que você senta, fica pegando assim. E essa calça aqui na loja a gente tem tanto nessa cor e outras cores também, né? Isso, a gente vai ter ela numa cor mais telha, branca, gelo, cinza e marinho. Ou seja, dá para compor um look e sair daqui pronto, né? Segundo look é a camiseta, a mesma camiseta que eu estou, mas na branca, né? Isso, aí a gente compôs ela com uma calça jeans da Ralph Lauren, também é slim. E o diferencial da Ralph Lauren também, a hora que você veste, você sabe que a calça, poxa, essa calça tem um diferencial aí. É uma Ralph Lauren, né? Isso, ela é sensacional, assim. Vamos falar então agora, que a loja, você já sabe, né? A loja é completa. Tem desde acessórios, tem carteiras, bonés, calçados, a marca própria da Conceito Homem, que tem as camisas, que aliás, é o meu terceiro look, que é essa camisa linda nessa cor. Aumenta? Isso, a gente vai ter ela em várias cores, né? Três tons de azul, na verdade, né? Que é o clássico que tem que ter no guarda-roupa. Também tem no grafite, branco, tem ela no linho também, maravilhosa. Além da Oguboss, quais são as outras marcas que a gente tem aqui na loja? A gente vai ter Armani, Diesel, tem Ralph Lauren também, Tommy, a gente vai receber Calvin também. Então, tá chegando bastante novidades pra vocês, vale a pena dar uma passadinha aqui pra conferir. E a Conceito Homem fica aqui, ó, no coração de Londrina, na rua Paranaguá, esquina Coatupi. Tem estacionamento, aliás, várias vagas de estacionamento aqui na frente da loja, pra você vir confortável, seguro e ser super bem atendido pela Nicole e por toda a equipe. Aliás, fiz minha barba hoje com o Eduardo, vocês estão vendo as imagens, e aproveitei, claro, pra dar um talento. Nicole, até semana que vem. Obrigada, Gustavo, até semana que vem, espero vocês, hein? E olha só, hoje é sábado, dia 28 de maio, sabe o que é comemorado? O Dia Internacional do Hambúrguer, que é um dos pratos mais consumidos no mundo. E eu estou aqui, ó, Play Burger. Vou mostrar todo o diferencial dessa hamburgueria, que faz o maior sucesso em Londrina. Que, aliás, eu sou fã, você sabe, né? Que eu já sou cliente há muito tempo aqui. E eu fiquei feliz demais de gravar essa matéria e mostrar pro pessoal de casa, quem ainda não conhece, que eu acho muito difícil, mas quem ainda não conhece o Play vai ficar encantado com o diferencial. Seja bem-vindo ao Guest. Muito obrigado, Godó, é um prazer estar recebendo aqui vocês hoje. A gente veio trazer aqui a Play Burger hoje pra vocês, pra mostrar um pouco do que é e do que nós fazemos. Com o nosso conceito de Fresh and Limited, com produtos produzidos no dia, com a melhor qualidade possível, pra poder estar entregando o melhor pra vocês, com a melhor qualidade possível. Aliás, ó, o que ele falou, vale a pena ressaltar. Os hambúrgueres aqui, não só os hambúrgueres, todos os ingredientes são feitos no dia. Então, você tá consumindo algo de qualidade. E como hoje é o dia do hambúrguer, é o dia que a gente vai comer hambúrguer mesmo. Tem que comer hambúrguer hoje. Então, hoje no dia do hambúrguer, a gente tá fazendo uma promoção pra vocês. Vocês podem estar acessando essas promoções através do nosso aplicativo, que o link tá na bio do nosso Instagram. Bom, então, já entra no Instagram pra você já fazer o seu pedido ainda hoje. Quanto tempo tem o Play? O Play, ele tem um ano e meio, aproximadamente. Nós começamos no início do ano passado, com todo esse trabalho aí, tentando trazer o melhor possível pra Londrina. Gente, o Play tem todo um diferencial, além do que ele falou. Ali, a gente tem o hamburgômetro. O que é o hamburgômetro? Porque todo mundo que passa aqui na Paranaguá, com certeza, óbvio, viu esse neon ali, esse letreiro, e ficou curioso quem ainda não conhece. Com certeza. Como nós trabalhamos com o conceito de Fresh and Limited, ou seja, trabalhamos com o conceito de Fresco e Limitado, nós temos uma quantidade pré-determinada de hambúrguers para serem vendidos no dia. Então, o hamburgômetro, ele funciona como se fosse uma bateria. Cada risquinho da bateria é uma quantidade de hambúrguers. Então, conforme vai acabando, a gente vai abaixando a bateria, vai acabando a nossa bateria de hambúrguers. Hoje tá cheio ali, ó, que a gente acabou de chegar, tá cheio, mas conforme for saindo, os hambúrguers vão diminuindo. Toda vez que o hamburgômetro esgota, nós doamos 10 hambúrguers para uma instituição de caridade. Então, todos os dias sobraram alguns hambúrguers, vocês vão fazer um montante, isso, e vão fazer um evento especial, vão entregar numa instituição aqui em Londrina, é isso? Isso, nós não fazemos com os hambúrguers que sobram. Nós escolhemos uma data especial, deixamos acumular uma quantidade... Simbólica. Isso, exatamente. É uma quantidade simbólica no dia em que nós acumulamos isso. geralmente nós fazemos o nosso evento a cada três meses, aproximadamente. Escolhemos uma instituição de caridade, instituições sérias, que façam um bom trabalho. Procuramos elas para ver se elas têm o interesse de estar recebendo a gente. Vamos até lá, preparamos o nosso melhor produto para estar podendo fazer o dia dessas pessoas mais felizes um pouco. Mas é o seguinte, vamos conhecer lá dentro? Hoje, porque eu tô com fome, hein? Dia do hambúrguer, eu vim comer. Vamos lá, vamos ver se você vai gostar. Acompanha aí. E agora, aqui dentro, a parte mais difícil. Por que a parte mais difícil? De escolher a variedade de hambúrgueres que a gente tem aqui no Play, né? É muito fácil escolher. A gente sempre trabalha com um alto atendimento. É só você vir e escolher o seu pedido. Não, eu digo que é difícil porque só tem coisa boa aqui. Ah, que bom. Olha só como é simples. Você escolhe nessa tela aqui se você vai comer aqui ou para a viagem, né? Isso. Muitos clientes passam aqui no final da tarde para levar o pedido até a sua residência. O pessoal que está mais cansado, que quer só pegar o pedido e comer em casa, geralmente preferem para a viagem. Ou o pessoal que prefere desfrutar do ambiente. Eu vou comer aqui, então escolhi. Isso. Aqui você tem acesso a todo o nosso cardápio, né? É toda a variedade de lanches. É só rolar aqui que você vai ter acesso a todo o nosso cardápio, os combos, as opções de bebidas, as nossas sobremesas, o milkshake que a gente lançou recentemente. Nós também temos os kits para fazer em casa. Se você quiser preparar os nossos hambúrgueres em casa, nós fornecemos os kits que estão à disposição para vocês fazerem em suas residências. Você monta o seu próprio hambúrguer, então? Você monta o seu próprio hambúrguer da melhor maneira que você achar. Nós também temos os nossos milkshakes, que foram nossos lançamentos recentes. Temos de baunilha e chocolate. É um milkshake de excelente qualidade, feito à base de um gelato italiano. Então é um produto bem diferenciado. E aqui estão as estrelas, né? Que são os... E aqui o combo, aqui os hambúrgueres. Olha a variedade, gente. Você pode escolher. Eu estou vendo aqui que tem, como eu falei, variedades, mas também tem pessoal que não come, que é vegano. Tem opção aqui também, né? É isso. Nós temos a opção vegetariana também, para tentar atender aos demais diversos públicos. Aqui você também tem essa opção aí, um diferencial da casa. Pensa num lanche suculento. Sabe aquele lanche que você come com gosto? Vocês vão acompanhar agora. Vou fazer o pedido. Posso escolher o meu já? Claro, com a vontade. Agora sim, vou fazer vocês passarem muito à vontade. Hora da tortura, né, João? Toda a nossa equipe vai provar a Play. Aliás, eu provar não, porque eu já sou cliente há muito tempo, desde quando, você já sabe, desde quando abriu. E eu adoro, sou fã demais. Então, para você aí, ó, dia do hambúrguer. Hoje é um dia especial, mas está vendo esse QR Code aqui? Fala para o pessoal de casa que hoje tem uma promoção especial. Hoje tem. Hoje nós fizemos um lanche especial justamente para comemorar essa data, né? O dia mundial do hambúrguer. Nós fizemos o Triple Smash Bacon Salada. É um lanche aí para completar e terminar essa semana de vocês aí da melhor forma possível. Ó, e a gente está muito bem atendido aqui, porque, ó, a equipe é incrível, o atendimento é rápido. Então, você pode vir até aqui na unidade da Rua Paranaguá. Ou pedir, pelas redes sociais, está aparecendo também, QR Code. Ah, gente, olha isso aqui. Não, eu preciso beliscar isso aqui. Olha essa batata. A batata é diferente também. Nossa batata, como todos os nossos produtos, a gente tenta fazer tudo aqui. Nós fazemos todos os procedimentos aqui. A nossa batata, nós recebemos ela in natura. Picamos, fazemos na hora, tudo feito no dia. Agora eu e minha equipe aqui, nossa equipe da TV Tarobá, vamos comemorar o dia do hambúrguer. O melhor hamburgueria aqui de Londrina. Play Burger, peça o seu. Obrigado, João. Obrigado a vocês. Agradeço a todos e venham para cá também. Simples, super irresistível e suculento. Esse é o Play Burger. Eu estou sem palavras. Aliás, vamos falar então de uma promoção especial? Para comemorar o dia do hambúrguer, para trazer mais benefícios para vocês ainda, que o Godoy já está aprovando aqui o nosso Triple Smash Salada Bacon, vocês poderão acessar o nosso aplicativo e ter acesso ao nosso Plano Fidelidade, onde vocês terão acesso a benefícios exclusivos. É só entrar aqui no QR Code que vai estar aparecendo na tela, que vocês vão ter maiores informações. Feliz dia do hambúrguer para você também. Aguarda, licença. Vou terminar aqui o meu hambúrguer. E o programa Guest fica por aqui. Espero que você tenha gostado, que a gente prepara o programa com tanto carinho para vocês, para você curtir o sabadão, começando o sabadão aqui na nossa programação da TV Tarouba. Sábado que vem, estou de volta às 11 da manhã. Mas para você que quer rever alguma matéria, corre lá no nosso portal taroubanews.com barra londrina, procura lá o bannerzinho do programa Guest, e lá você acompanha todas as matérias e todos os convidados que passaram aqui no programa. Sábado que vem, estou de volta. Conto com o carinho da sua audiência. Bom fim de semana. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.